Colhendo bons resultados, para você ter uma ideia, eu tinha coisa assim de 12 pedidos por mês antes de começar o curso e aí nesse último dia dos namorados a gente teve coisa de 13, 14 pedidos por dia, então foi uma coisa que mudou totalmente e mudou assim, isso eu já comentei com ele, mudou a forma como eu faço negócio na outra empresa também então a forma como eu vejo as oportunidades dessa questão do trabalho digital, de divulgação e tal, mudou a forma como eu fazia negócio na outra também eu faço hoje um B2B por lá, muito mais usando essas ferramentas digitais, que a gente tem acesso com o curso, coisa que eu não conhecia antes e que alavancaram também e possibilitaram a gente conseguir diversos outros clientes, mesmo não sendo só o e-commerce Olha, eu achei a mentoria um processo de estudo até uma coisa mais profunda mesmo, não só uma questão de cada um trazer ali os problemas ou virar uma discussão generalizada, eu percebi que é uma coisa muito focada, uma coisa muito bem feita e essa questão de cada um poder dar a sua opinião, cada um tem a sua vez, tem um acompanhamento direto então o Bruno ali, ele dá o retorno dele sobre o que ele acha de cada negócio, o que ele acha que pode dar certo, o que não vai dar certo então ele com a experiência que tem, dando essas dicas valiosas, eu acho que isso já é um atalho, já corta um caminho bem grande Olha, eu espero na próxima mentoria, depois que eu colocar tudo que eu tenho aí em prática eu espero que dentro da minha empresa o e-commerce represente coisa de 70% do que a gente fatura hoje se tudo correr bem, isso vai levar também o faturamento atual hoje, pelo menos dobrar, é o que eu espero nesses próximos seis meses eu vejo que tem potencial para isso, por algumas datas comemorativas que são bem fortes, que aparecem durante o ano e também com oportunidades de divulgação também do produto de acordo com temas que estejam ali na atualidade podem ser gatilhos para que a pessoa se interesse pelo produto e acabe fazendo a compra eu ainda estou assimilando bastante coisa porque é um nível de informação muito intenso então tudo isso faz a gente ter um, quando for parar ali para ver mesmo que caminho que eu vou seguir e como é que eu vou começar a colocar o plano de ação, já pensar nessas coisas ali da frente para que eu consiga fazer um trabalho de forma única, que não precise depois também ficar pagando outros pedágios aí para aprimorar que seja uma preparação para um crescimento futuro Cara, estou empolgadão, eu já estava empolgadão na hora que eu vi a oportunidade, ainda mais dessa turma em São Paulo isso para mim foi fundamental, mas eu acho que foi o momento, eu estava precisando mesmo disso eu não sabia como fazer, então veio acalhar no momento que eu estou bem disposto mesmo arregaçar as mangas e ir para cima, fazer acontecer mesmo, não deixar passar o momento aí aproveitar isso e colocar as coisas em prática mesmo Cara, eu falaria para quem quer começar a mentoria para que vá mesmo de cabeça o investimento é considerável, mas também pela experiência que eu tive aqui nesses dois dias é realmente transformador, é uma coisa que faz você repensar o que você está fazendo abre sua cabeça para que resultados você consegue chegar, você consegue atingir e é muito de um ânimo e um estímulo, um reforço pessoal mesmo você fala assim, pô, esse pessoal chegou lá e o pessoal também começou igual eu comecei então se eles estão tendo esse tipo de resultado, eu posso ter também né